Estás a ficar lindinho? Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que o giro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! A banda desenhada Já chegou, papá? Já chegou? Deve ter chegado Porquê que não vais lá fora ver, Ruka? Está bem Todos os sábados de manhã, o Ruka e o pai gostavam de ler o jornal juntos O Ruka gostava de ver a banda desenhada E inventar as suas próprias histórias Oh, não! Mamã! Papá! Ajudem-me! O que é que se passa, Ruka? Que confusão! Depressa, toca apanhar as folhas antes que voem todas Apanhei uma! Muito bem, Ruka Olha, está ali outra Olha! A minha banda desenhada Não, Riscas! Papá, olha o que o Riscas fez Sabes que mais? Um bocadinho de fita cola e fica como novo Vai para dentro com o papá a tratar disso Que eu e Rosita apanhamos o resto do jornal Está bem Eu vou buscar a fita cola O Ruka ficou mais descansado ao saber que o jornal podia ser arranjado Queria ser ele próprio a fazê-lo Vês? Colas assim Não custa nada, acaba tu Está bem Está colado Pronto Tenta outra vez Consegui! Pronto para a nossa leitura de sábado? Sim Mão! Papá, olha o que ele fez Agora não posso ver os desenhos Vamos pendurar a folha na corda Com uma roupa molhada? Está bem Mais tarde, o Ruka e o pai foram ver se a folha já estava seca Pronto, está seca como um bacalhau Já posso ver os desenhos outra vez Segura bem, temos visitas, olha Não, Riscas, não te aproximes São divertidos os desenhos, Ruka? Há um gato engraçado Parecido com o Riscas? Ah, parece que está na hora dele fazer a cesta O Riscas também gosta de banda desenhada O Ruka estava tão contente por ter a sua banda desenhada Que já nem sangava com o Riscas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau